Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versos 38 e 39. Olá, meu nome é Matheus. Meu nome é Tiago Schaefer. Meu nome é Gustavo. Na lição desta semana, nós estamos falando sobre o Pedro e os gentios. Na lição de domingo, está falando sobre como Deus e as suas leis são imutáveis. O título é O Desafio da Mudança. Porque mesmo Deus sendo imutável, as coisas nesse mundo toda hora estão mudando. As pessoas mudam, tudo muda. Por isso, nós temos que muitas vezes nos adaptar para conseguir chegar até essas pessoas e alcançar os corações delas, para que só assim nós possamos entregar a palavra de Deus, que é algo imutável para elas. Já na lição de segunda, está tratando sobre como após Jesus ter subido ao céu, ele deu a missão de discípulos para que pregassem a todas as nações, todas as raças. Ou seja, nós não devemos ter preconceito contra quem nós vamos pregar. Nós temos que apenas pregar e deixar o Espírito Santo fazer a obra dele. A lição, como o Mateus vinha falando, ela fala sobre o preconceito no testemunho. Isso já vem desde a época de Jesus e nós temos isso até hoje. Um exemplo daquela época era o preconceito com os gentios, que até Pedro teve, como foi falado anteriormente. Hoje, nós temos o preconceito com pessoas de outras culturas, que elas têm outros costumes e que são diferentes da gente e a gente fica um pouco receoso para falar com elas. Nós devemos lembrar que no céu não há acepção de pessoas e que quando nós formos testemunhar para alguém, mesmo que ela seja de outra cultura e tenha outros costumes, a gente não pode ficar com o pé atrás. Nós temos que ter a consciência que todas as pessoas, elas são importantes para Deus e que todas elas merecem conhecer os ensinamentos da Bíblia. No resto da semana, a lição foca nas coisas essenciais da nossa religião, como amor, obediência, fidelidade e mostra que só com essas coisas as pessoas verão em nós, Jesus, e a gente pode levar elas para Jesus.